Mas aí tem um negócio também, que eu acho que é registrato, né? Que eles falam lá do Banco Central. Do Bacena. É, tipo, lá, vê se é isso mesmo. Independente de você pagar ou não a dívida, vai ficar lá o seu histórico. É isso? O que o Banco Central, ele registra todos os créditos em seu nome, né? Então, se alguém acreditou em você, uma instituição financeira, um banco, ele vai lá e registra no Banco Central. Fala, olha, eu emprestei dois mil reais pro Duda aqui. Toda a transação vai pra lá. Todo banco, toda instituição financeira registra lá no Bacen, né? No Banco Central, essas transações. Então, ele até fala assim, ó, o Duda tem conta aqui comigo, eu tenho dois mil reais que dei de crédito pra ele. Então, existe lá uma composição de todos os créditos que você tem. Não as dívidas, mas créditos, né? Então, pode estar em dia que ainda assim o Banco Central conhece. O que que... Todas as instituições têm acesso a isso aqui também pra ver quanto de crédito você tem tomado. Então, o que que acontece? Você pode estar em dia, mas aí o banco olha lá e fala assim, nossa, mas o Duda, eu acho que ganha, sei lá, dois mil reais. E ele já tem tomado de crédito vinte mil reais. Mesmo que você não tenha um histórico de negativação, mesmo que seu score seja bom, ele pode olhar e falar assim, acho que tá muito pra ele. E aí ele pode decidir não te dar mais crédito. Então, essa informação do Banco Central, ela é parte... Todo mundo acessa, né? Todas as instituições acessam, né? Só as instituições para um dado CPF. E os bancos usam muito pra consultar um pouco esse seu estágio de tomada de crédito. E aí, obviamente, ele tenta estimar a sua capacidade de pagar aquilo e ele toma uma decisão se ele vai acreditar em você ou não. Então, vamos lá.